Fala rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou trazer a nossa configuração de controle Tem muita gente nas lives perguntando Danilo, o que que tu tá usando como controle? Tô com dúvidas? O pessoal tem falado que tem umas coisas que se mudar melhoram Então eu vou trazer pra vocês a nossa configuração de controle E sim, eu mudei algumas coisas que melhorou muito na minha jogabilidade Principalmente quando o jogo tá pesado Se esse é o seu problema também, confere esse vídeo até o final E não deixa de dar aquela fortalecida Deixe seu like, inscreve no nosso canal e acione o sininho Pra você não perder nenhuma das nossas notificações E é lógico galera, vai vir muita novidade Nas lives e também aqui no nosso canal Vamos ter um time temático pra gente jogar aqui e fazer uma segue aqui no canal O NFC24 vem com muita coisa top E eu espero ter vocês na nossa companhia também Lá nas nossas lives na roxinha a partir das 8 horas da noite sempre, beleza? Vai tá na descrição do vídeo aí E tá rolando um sorteio no Insta Isso mesmo, se você não adquiriu o seu jogo ainda Lá no Insta tá rolando um sorteio Corre lá e deixa Só seguir na realidade, né As regras do sorteio E você vai participar de um sorteio de um UFC com a gente na live Beleza? Sem mais delongas, roda a vinheta e boga pro vídeo A minha configuração de controle no FIFA 23 é a seguinte Vamos lá Assistência de bolas enfiada semi Treinador deixo ligado Finalização calibrada a gente ativa Porque a gente já treina um pouco aí a finalização calibrada Pra você que não sabe Quando você começa a dominar a finalização calibrada A sua chance de fazer gol Ela aumenta muito Porque é aquele chute que sai mais forte Chamado Que acende aquela setinha verdinha em cima do jogador do cara E sai aquele chute mais forte Chute certo, né? Então vale a pena você treinar Indicador de troca de jogador sim Assistência de bloqueio do passe sim Troca automática Bolas aéreas e rebotes Pra quem não tem muita habilidade pra trocar no cursor Eu indico vocês usarem bolas aéreas e rebotes Pra quem já tá acostumado a trocar melhor no cursor Usa apenas rebotes Porque quando tiver aqueles lançamentos na sua área Você consegue comandar o seu jogador melhor E a sua seta não vai trocar automática Então você tem melhor controle Beleza? Vamos deixar aqui apenas bolas aéreas e rebotes Como modelo Assistência de movimentação de troca automática Eu deixo baixa Assistência para afastar a bola clássica Trocar no controle direito clássico Referência de troca de controle direito relativo ao jogador Assistência de passe rasteiro assistido Ajuda em finalizações assistido Assistência de cruzamento assistido Assistência de passe por cima assistido Bola enfiada por cobertura semi Assistência nas defesas eu deixo semi Pique analógico eu deixo ligado Muita gente tem dúvidas O que é o pique analógico? O pique analógico nada mais nada é Nada menos Que é a distância Que você aperta o seu botão de correr No caso quem corre no L2 É um gatilho, mano Voltar aqui Quando você aperta um Se você tiver com o pique analógico ligado E você apertar um pouquinho Ele corre um pouquinho Conforme você vai apertando mais Ele vai correndo mais Quando você desativa aqui É como se você apertasse só o botão Então é como se já chegasse no final O pique analógico, beleza? Travar receptor do passe Normalmente Vem tarde, galera Eu tô usando No início da animação E pra mim Melhorou muito Principalmente quando eu tô sentindo Um atraso no jogo Jogo pesado Melhora muito Porque quando você aperta É aquela animação Que você direcionou Que vai funcionar Não dá aquele tempo De atraso de resposta Que você já muda a direção E as vezes Se o passe Quer tocar no lugar Ele sai pro outro Beleza? Resposta de vibração Eu deixo desativado E efeito gatilho Não Essa é a nossa configuração De controle Eu espero poder te ajudar Se te ajudou aí Deixe seu like Se inscreve no nosso canal E acima o sininho Pra não perder Nenhuma das notificações E é lógico Como eu disse Vem acompanhar nossa resenha Aqui nas lives Aqui na roxinha Que será um prazer Trocar aquela ideia com vocês Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo E fui!